Oi gente, tudo bem? Magnani Sena do canal Havaianas Bordadas. Deixa eu falar com vocês. Antes de trabalhar com chinelo, eu trabalhava com bijuteria, né? Já falei isso pra vocês. E eu montava meus brincos, colares, brincos, pulseiras, tá? E aqui eu tenho algum material. Eu tenho ainda que sobrou, porque hoje eu não trabalho mais com bijuteria. E tem muita gente que liga perguntando se eu tenho essas bases aqui, ó. Todas são bases de brinco. Eu vou colocar aqui assim, pra vocês verem os modelinhos que eu tenho. Ó, tenho essa. Deixa eu ver se eu colocar assim fica melhor, tá? Eu tenho essa. Essas bases, depois eu mostro uma a uma pra vocês. Elas são de aço. Aço é aquele material que não dá alergia e não, ele não oxida, ele não escurece. Tem essa aqui, ó. As tarraxinhas, eu usava tarraxinha de silicone, quando a pessoa tinha muita alergia, tá? Só tô apanhando aqui essa aqui. É um pouquinho maior que essa, é diferente. Então, eu fabricava muito, muito brinco pra vender, tá? Essas bases aqui são as bases que eu vou ter pra mostrar pra vocês, ó. Esta, só pra vocês verem os modelinhos. Tem o anzol também, tá? Tem essa aqui que é pequenininha, ó. Então, eu tenho, ó, duas, quatro, seis... Uma, duas, três, quatro, nove. Nove modelos mais o anzol, vão ser dez bases de brinco, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, só pra mostrar pra vocês, ó. Tem esse modelinho. Mostrar mais de pertinho pra vocês. A tarraxinha, eu tenho a tarraxinha de silicone. Tem esse aqui, ó. Deixa eu puxar assim pra... Tem esse modelinho. Puxar assim, ó. Ó lá, ó. Tá vendo? Acho que assim fica melhor pra vocês visualizarem. Esse modelinho, ó. Todo isso aqui é de aço, tá? Ó. As pessoas que não podem usar... E o bom, gente, é que eles não escurecem, tá? Ó, tem esse... Colocar assim pra ver se fica... Legal pra você. Ó. Eu vou arrumar aqui e volto. Aqui, ó. Coloquei as bases aqui pra ver se... Tá vendo? Eu tenho esses modelinhos aqui. Pra ver se eu... Se eu encostar muito, não... Não dá pra vocês verem direitinho. Isso aqui é aço inox, tá, gente? Eles não oxidam. Ó. Deixa eu colocar aí. Ó. Os modelinhos são esses aqui, ó. Tá vendo? Eu montava os brinquinhos assim, ó. Com o pingentinho. Aí eu tenho esse modelinho. Vou colocar assim pra ficar... A visualização vai ficar melhor. Ó. Os modelinhos que eu tenho, tá? Esse modelinho. Essa base mais longa. Nesse formato. Esse. Esse aqui que é um triangulozinho. Tem esses três aqui, ó. Que é uma gotinha. Uma gotinha menorzinha. Eu tenho essa bolinha. Tenho uma bolinha dessa menorzinha, tá? E tenho também, ó. Os brincos que eu montava. Tá vendo? De miçanguinha. Com o anzol. Esse anzol aqui é de aço. Viu, gente? Ó. O anzol. Tem esse anzol. Tem outro modelinho de anzol. Que depois eu marco pra vocês aí. O que que eu resolvi fazer? As pessoas começaram a ficar me perguntando. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou montar um kit pra vocês, tá? Ó. Base de aço inox. Vou colocar assim pra aço inox. Vou colocar assim. Tá? Então, eu tenho esses modelinhos aqui, ó. Tá? O anzol, né? Eu fiz esse lindo brinco aqui, ó. O anzol. Isso aqui é... Eu trabalhava com bijuteria. Tá? Então, ó. A argolinha aqui. Pra vocês, por exemplo. Vocês montar com uma pérolazinha aqui. Eu tenho também de aço. Tá? Então, o que que eu resolvi fazer? Eu vou montar um kit. Uma caixinha. Vou montar o kit. Tá vendo? E aqui no kit vai vir as bases. Que vocês vão escolher a quantidade. Pra quem faz bijuteria, isso é ótimo. Aí, ó. O kit vai vir assim, ó. Tá vendo? Com aqueles modelinhos que eu mostrei pra vocês. Aí, aqui... Vocês vão montar. Mas, Magnani, eu quero... 10... 10 bases de anzol. Eu quero... 20. Eu quero... 30. Aí, tá? Pra vocês. Todas essas bases aqui são de aço. Não escurece. Não dá alergia, tá? Eu tinha... Na época em que eu vendia, eu tinha uma cliente que ela tinha uma alergia horrorosa de brinco. Tá? Às vezes, pessoal... Vou falar uma coisa que depende da alergia da pessoa. Às vezes, quem... Eu vou pedir um pouquinho de cuidado pra quem tem alergia. Porque, às vezes, a pessoa tem reação. Tá? Eu não vou vender uma coisa mentindo, não. Tem pessoas que têm alergia e usam e acham ótimo. Tá? Mas, tem umas pessoas que têm uma alergia tão forte que não pode usar. Tá bom? Então, eu vou... É aço inox esse material, essas bases aqui. A argolinha. Eu tenho o anzol também. Tá? Mas eu vou pedir um pouquinho de cuidado. Eu tenho que ter responsabilidade, né? Porque, às vezes, eu vou falar assim... Quem não tem alergia, pode usar. Não. Você vai experimentar e ver primeiro. Porque tem umas alergias fortíssimas que até o aço... Tem gente que tem alergia até mesmo do ouro de zoos. Já falaram comigo. Amiga, não posso usar nada que eu tenha alergia até ouro. Porque eu coloco minha orelha em flama, né? Então, eu vou ter bastante cautela e cuidado com isso. Porque aquelas pessoas que têm uma alergia muito forte, né? Eu não vou dar garantia. Gente, vou ser bem sincera com vocês pra não ter problema, né? Não adianta eu falar aqui uma coisa e quando vocês forem usar, né? Aí, quem tem alergia vai ter que ter cuidado, né? Pra ver, experimentar, fazer o teste pra ver se vai dar certo. Porque quando eu vendia os brincos, algumas pessoas... Vou tornar repetitivo. Vou ser sempre repetitivo aqui nessa questão pra depois não falar assim... Ah, mas a Guilherme falou que... Não. Quando eu vendia meus brincos, tinha algumas pessoas que tinham alergia, que só comprava comigo por conta do aço. Não sentia nada. Mas já teve caso de uma moça que tinha alergia. Eu dei o brinco pra ela. Não vendia. Ela experimentou e falou... Mas que não é que tá coçando. Eu vou tirar. Tá bom? Então, vamos ter cuidado, cautela, responsabilidade em anunciar os nossos produtos. Não é mesmo? Porque, de repente, eu falo que todo mundo que tem alergia pode usar. E não é verdade, tá? Mas ela é uma base que não oxida, ela não escurece, tá? E eu vendia bastante, tá? É porque eu mudei, resolvi mudar de área e resolvi ficar só com sandália mesmo. Mas eu tenho esse material aqui que eu vou vender o kit. Aqui nesse kit também eu vou mandar uma cartelinha de tarraxinha de silicone. Tem gente que só pode usar silicone, a tarraxinha de silicone. E vou mandar a argolinha, tá? O elozinho de aço pra vocês montarem o brinco. Então, esse aqui é o material que eu tenho. E valores me chamam lá no zap, tá bom? Beijos e aguardo vocês.